Amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos aqui na Avenida da Ciência, na 71ª reunião anual da SBPC, dentro do stand da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Quem vai conversar conosco aqui é o Hélder Magalhães, que é tecnologista sênior do Instituto... de Radioproteção e Dosimetria. Radioproteção e Dosimetria. Onde fica o seu Instituto? O nosso Instituto fica no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca. Legal, Hélder. E o que vocês trouxeram aqui, esse pool de técnicos ligados à Comissão Nacional de Energia Nuclear, trouxe para mostrar para o público que está acompanhando aqui a reunião da SBPC? O nosso stand está mostrando todas as aplicações da energia nuclear em todas as áreas, na área de medicina, na área de meio ambiente, na área de alimentação, na área de proteção, principalmente mostrando que não só de energia nuclear ou de usina nuclear vive o Brasil na questão de uso de radiação. É que esse tema está na moda, né? Nós estamos aí com... Seriado fazendo sucesso na televisão. Exato. A questão do acidente de Chernobyl, então as pessoas ficam preocupadas, Angra 1, Angra 2, Angra 3, aonde tem reator, tem um reator lá na USP, o pessoal também fica preocupado. Existe esse risco aqui no Brasil? Nós temos que ter esse temor de ter uma Chernobyl aqui? Nós temos porque, primeiro, que os nossos reatores são completamente diferentes do reator em questão, do reator que existia em Chernobyl. E nós temos também todo um sistema de controle que está baseado na legislação nacional e apoiado pelas legislações internacionais, pelos regulamentos da Agência Internacional de Energia Atômica. E também temos um convênio, uma associação Brasil-Argentina de Contabilidade e Controle que vistoria as nossas instalações e nós vistoriamos as instalações deles. Existem reatores de potência, que são reatores usados para gerar energia elétrica, que são as duas centrais nucleares de Angra, Angra 1 e Angra 2. E nós temos diversos reatores de pesquisa em vários institutos da Senem. No Rio de Janeiro nós temos um, em Belo Horizonte nós temos um, em São Paulo, no IPEM nós temos dois. Está sendo construído um terceiro reator, que vai ser o reator de multipropósito brasileiro, em Iperó, em São Paulo, e são reatores que a gente na área chama de, como se fosse uma tecnologia intrinsecamente segura. São completamente diferentes do tipo de reator que existiu em Chernobyl. E esse reator multipropósito brasileiro que vai ser instalado lá em Iperó, o que você pode falar dele para a gente? Ele vai ser um reator voltado exclusivamente para a pesquisa brasileira? E por que ele é multiuso? Ele é multiuso porque é o seguinte, não só na parte de pesquisa, ele também vai ser usado para a produção de radiofármacos. Existe uma demanda muito grande hoje no país de exames de medicina nuclear, e esses produtos da medicina nuclear, eles são produzidos no reator que existe hoje no IPEM. E como a demanda está aumentando, você precisa ter uma produção maior desse material, e quando esse material é importado, ele chega no país com um valor muito alto. A produção nos deixa independente da importação, e ela pode ser comandada de acordo com o interesse nacional. Então, não só para a pesquisa, mas também para a produção de radiofármacos. A última estimativa para a conclusão do reator era quando? Olha, eu não sou especificamente dessa área. A última versão que nós tínhamos parece que próximo de 2023, 2024. Mas isso depende muito de questão de liberação de verba, de financiamento, hoje esse reator está tendo o apoio do Ministério da Saúde, está tendo o apoio da Marinha do Brasil, está tendo o apoio da Senem. Então, é uma obra que exige muito recurso, e com os contingenciamentos que estão sendo anunciados pelo governo, pode ser que você consiga, de repente, de acordo com a prioridade que o governo der, você pode acelerar ou, de repente, pode atrasar um pouco a conclusão. Quem não sabe, o local de onde vai funcionar o reator multipropósito também vai abrigar o Tocamac brasileiro, que está montado lá no INPE. Essa pesquisa foi conduzida lá durante muito tempo por conta das pesquisas do INPE em plasma, mas como o Tocamac se destina à produção de energia nuclear, então, entendeu-se que ele vai fazer parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Além da questão do reator, o que mais vocês trouxeram para mostrar para o público? Nós trouxemos várias informações importantes que são desconhecidas, às vezes, do grande público. Nós já temos uma produção relativamente importante de radiofármacos, parte dela é feita no IPEM em São Paulo, parte dela é feita em Belo Horizonte, parte é feita no Rio. Nós trouxemos aplicações da energia nuclear na agricultura, nós trouxemos aplicações da energia nuclear na indústria, nós trouxemos alguns modelos de realidade virtual, onde você pode visitar uma instalação nuclear ou um laboratório, conseguindo ver como é o laboratório sem ficar exposto ao material audioativo. Nós trouxemos também detetores de radiação e estamos mostrando quais são as técnicas que são usadas durante a monitoração de radiação ou a necessidade, de repente, de usar equipamentos de proteção individual ou detetores para localizar uma fonte perdida.